O bug do milênio chegou atrasado, mas mesmo assim causou um estardalhaço global e muita especulação apocalíptica. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Ainda hoje pela manhã, sexta-feira, dia 19 de julho, o mundo inteiro foi abalado por um apagão cibernético sem precedentes. A pane cibernética paralisou várias áreas de serviço por todo o globo, mas principalmente aeroportos e bancos. Essa pane global desencadeou uma crise de proporções enormes e gerando prejuízos que ainda não foram contabilizados. Aeroportos enfrentaram cancelamentos em massa de voos e interrupções no tráfego aéreo, enquanto instituições financeiras lutaram para manter operações básicas. A extensão e a gravidade do ataque cibernético evidenciam a vulnerabilidade crítica das infraestruturas globais em um mundo cada vez mais dependente da tecnologia, levantando questões urgentes sobre a segurança digital e resiliência de sistemas digitais centralizados. A causa do problema está relacionada a uma falha na empresa provedora de segurança cibernética CrowdStrike. E no mesmo dia, a empresa notificou seus clientes de que seu produto de monitoramento de ameaças estava provocando falhas no sistema operacional Windows, da Microsoft. Em um comunicado, a Microsoft informou, estamos cientes de um problema que afeta dispositivos Windows devido a uma atualização de plataforma de software de terceiros. George Kurtz, CEO da CrowdStrike, disse que uma solução já havia sido implementada. Ele disse, não se trata de um ataque hacker. O problema foi identificado, isolado e corrigido. O CEO declarou isso em uma postagem do X, antigo Twitter. Acredite se quiser, a atualização travou os sistemas operacionais e gerou a famosa tela azul da morte, que nós, brasileiros pirateiros, conhecemos muito bem. A bugada fatal afetou milhares de computadores Windows em todo o mundo e provocou grandes transtornos em bancos, companhias aéreas, emissoras de TV, supermercados e outros tipos de empresas. Além disso, servidores também ficaram fora do ar, impedindo o início correto dos computadores. De início, o grande teste maligno para controle total das redes, digo, a pane global, foi detectada em países da Europa, Ásia, África e Oceania, mas logo chegou aos Estados Unidos e até aqui no nosso inofensivo Brasil. Os primeiros sinais de problemas apareceram um pouco depois das 8 horas da manhã, horário de Brasília, com o site Dawn Detector relatando dificuldades de acesso a serviços da Microsoft, como o Office 365, e aos sistemas dos bancos Bradesco, Banco do Brasil, Neon, Next e Banco Pan. O Bradesco informou que suas plataformas digitais estão fora do ar nesta sexta-feira por culpa do apagão, enquanto o Banco do Brasil afirmou que seus canais de atendimento estão funcionando normalmente apesar das dificuldades. A companhia aérea Azul também fez uma declaração de que seus voos poderiam sofrer atrasos devido à intermitência no serviço global do sistema de gestão de reservas. Considerando o globalismo intencional dos estados malignos, quer dizer, considerando a globalização em que vivemos hoje em dia quase que em todas as áreas de mercado, esse tipo de problema acabou gerando um pânico instantâneo em relação à estabilidade das instituições que estão relacionadas diretamente com as nossas vidas. Comentários nos vídeos do YouTube que trataram sobre o tema e posts no X e no Instagram mostraram as muitas reclamações sobre os problemas gerados pelo apagão global. Muitos usuários expressaram frustração com a incapacidade de acessar aplicativos bancários, destacando como a falha impactou negativamente suas transações financeiras e comprometeu suas rotinas diárias. Além disso, relatos de prejuízos e transtornos pessoais, como dificuldades em realizar pagamentos e atraços em compromissos importantes, foram amplamente compartilhados, evidenciando o impacto abrangente e disruptivo da pânico global nas atividades cotidianas. Sistemas centralizados, onde poucos players dominam e controlam a infraestrutura base, são inerentemente perigosos e inseguros se compararmos com sistemas descentralizados. Quando a dependência recai sobre um único monopólio ou um pequeno oligopólio global, qualquer falha ou vulnerabilidade pode ter consequências devastadoras para bilhões de indivíduos. Essa concentração de poder não só aumenta o risco de ataques cibernéticos e panes sistêmicas, como também limita a capacidade de resposta e recuperação, afetando milhões de pessoas simultaneamente. A centralização cria um ponto único de falha que pode paralisar serviços essenciais e gerar prejuízos significativos, evidenciando a necessidade urgente de diversificação econômica e descentralização para garantir maior resiliência e segurança. Além disso, nas redes sociais surgiram especulações sugerindo que essa pane global seria um teste para algo ainda mais grave que está por vir sobre nossas vidas. Alguns acreditam que o evento foi uma prova de conceito para uma escalada maior de controle e dominação por parte de governos e grandes empresas. Os comentários e posts argumentam que o atual cenário de globalismo, aliado à introdução de moedas digitais e a crescente censura nas redes sociais, pode ser parte de uma estratégia deliberada para centralizar o poder e restringir a liberdade individual a nível mundial. Para eles, o apagão cibernético não foi um mero acidente, mas uma forma de testar a vulnerabilidade dos sistemas e a reação da população a um eventual colapso mais profundo. Bem que os sobrevivencialistas avisam para a gente andar com dinheiro em espécie. Nós já estamos cansados de ver teorias da conspiração se tornarem realidade e não estamos a fim de pagar para ver. Parece que a melhor opção atualmente é se preparar para o pior. Todos nós, libertários, sabemos o quanto o Estado é hábil em criar problemas para, em seguida, se apresentar como a única solução viável, sempre à custa da nossa liberdade. Esse padrão recorrente revela uma tática sorrateira, onde crises são usadas para justificar a expansão do controle estatal e a imposição de medidas que restringem as nossas liberdades individuais. Ao provocar ou exacerbar problemas, o Estado não só consolida seu poder, como também torna as soluções oferecidas por ele indispensáveis, muitas vezes sacrificando direitos fundamentais em nome de uma falsa segurança e ordem. Essa estratégia reforça a necessidade de vigilância constante e de um ceticismo saudável em relação às intenções governamentais. Além disso, iniciativas como as do Grande Reset Mundial alimentam essa especulação, com a ideia de que elites globais buscam reformular a economia e a sociedade de acordo com uma agenda que promove uma maior centralização do controle. A combinação de crises cibernéticas, reformas monetárias e o controle da informação sugere uma alternativa coordenada de estabelecer uma nova ordem mundial que comprometa a autonomia dos indivíduos em favor de uma governança centralizada mais rígida e uniforme. Esse cenário leva muitos a questionar se eventos como o Recente Apagão são apenas o começo de uma série de manobras destinadas a consolidar esse domínio quase total sobre a vida cotidiana das pessoas. E se alguém duvida da possibilidade de um Grande Reset, basta lembrar que já ocorreram grandes resets no passado. Só para citar o último, em 1971, quando o presidente Richard Nixon desvinculou o dólar do padrão ouro. Antes dessa mudança, a economia global operava com uma base mais sólida, onde o valor das moedas era respaldado por reservas de ouro, o que proporcionava uma maior estabilidade e previsibilidade econômica. Após o fim do padrão ouro, as economias passaram a depender de moedas fiduciárias e políticas monetárias e inflacionárias, o que levou a uma crescente desvalorização das moedas e um aumento exponencial da dívida pública. Essa transformação resultou em uma diminuição, ainda que em doses homeopáticas, do poder de compra dos indivíduos, com os preços subindo continuamente e a qualidade de vida estagnando ou piorando para a maioria da população. O desenvolvimento tecnológico, o livre mercado e as trocas voluntárias entre indivíduos causaram uma queda nos preços dos produtos e serviços, como por exemplo, nas áreas de tecnologia e agropecuária, barateando eletrônicos, eletrodomésticos e alimentos em geral. Porém, a intervenção estatal tem sido responsável por desvalorizar o dinheiro, elevando o custo em várias outras áreas essenciais. A competição e a inovação impulsionadas pelo mercado ajudaram a tornar as áreas de tecnologia e alimentação mais acessíveis e eficientes. No entanto, setores como moradia, consumo em geral, segurança, educação e saúde têm visto um aumento significativo nos preços e uma redução na qualidade em grande parte devido à regulamentação excessiva e à intervenção estatal. O Estado, ao tentar regular e controlar esses setores, frequentemente cria barreiras que restringem a concorrência e inibem a eficiência, resultando em custos mais altos e serviços com menor qualidade para os cidadãos. É o que chamamos de inflação e reduflação. Para enfrentar os desafios impostos pela centralização e pela dependência de grandes empresas e governos, é crucial buscar alternativas descentralizadas que promovam maior autonomia e resiliência ao indivíduo. O Bitcoin, por exemplo, oferece uma forma de moeda descentralizada que não está sujeito ao controle de autoridades centrais e à inflação manipulada por governos. Essa criptomoeda permite transações seguras e transparentes, garantindo que o controle sobre o próprio dinheiro permaneça nas mãos dos indivíduos. É a moeda fora do controle do Estado. Assim como os autores liberais Hayek e Friedman nos ensinaram que era o ideal para uma sociedade justa. Além disso, o uso de softwares livres, como o Linux, e redes sociais descentralizadas como o Nother, proporciona maior liberdade e privacidade na era digital. O Linux, como sistema operacional de código aberto, permite aos usuários total controle sobre seu ambiente de computação, sem a dependência de grandes corporações. O Nother, por sua vez, oferece uma alternativa às redes sociais centralizadas, promovendo a liberdade de expressão e a proteção de dados pessoais. Ao adotar essas tecnologias descentralizadas, podemos reduzir nossa vulnerabilidade a sistemas centralizados e fortalecer nossa capacidade de operar de forma independente, garantindo maior liberdade e segurança em um mundo cada vez mais interconectado. E se quiser saber mais sobre as teorias da conspiração malucas que se tornaram realidade, veja agora o vídeo O Grande Reset Mundial é Real. O link segue na descrição. Obrigado pela audiência.